Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, mano, estamos participando de um evento aqui de paintball, mano, paintball, a dupla Eros e... Subir a montanha esses lugares, só pode ir aqui dentro dessa... Como é que é o negócio? Como é que vai ser o negócio? Fala, ô Bruno, depois você fala com eles que não pode fugir não. Tipo, ir pra montanha, vai lá. Vocês vão começar daqui, não pode sair daqui, certo? Não sai daqui, morreu, manda no chat, morto. E o ID? Mas como é que vai morrer, mano? Isso aqui é Airsoft? Ah, caiu, mano, caiu. Caiu, manda... Tipo assim, não pode sair dessa área aqui ou pode rodar isso tudo aí? É, pode ir onde tem construção, pode tudo, né? Demorou, demorou. Não pode falar, não pode ir pra casa. Entendi, entendi. Entendi, até o final, aquela pedra ali. Caralho, vai ser difícil isso aqui, mano, esse negócio de paintball, hein? Não caiu, não vai, caiu, não vai. Que pariu, velho. Não tem colete? O passaporte... Certo? Que a gente vai... Acabou, é. Demorou, demorou. Ah, só daqui, ó, desse estonco aqui, até na madeira, na pedra lá, que fala. Até a pedra lá, onde eu puxei você. Tranquilo, dá pra lá então, Airsoft. Então puxa os dois pra lá, puxa os dois pra lá. Vai pra lá, vai pra lá os dois lá, moleque. Vai pra lá. Cadê? Pera lá, hein. Fica no rádio. Fica no rádio. Tá. Aí, ó. Agora sim. Caralho, mano, isso aqui, eu não sei muito de cabeça isso aqui não, hein, velho. Tu come aí não, mano. Caramba. Vai ser osso isso aqui, velho. Olha os caras aqui em cima assistindo. Já começou ou não, né? Não. Eu não vou esperar. Esse pessoal aí. Eu tô vendo o pessoal correndo ali. Que parada é essa, velho. Eu tô tudo assistindo. Eu tô vendo, eu tô vendo. Calma aí. Cadê você? Eu tô atrás, tô atrás. Tá, eu tô aqui onde que a gente tava, filho. Tá, quem eu ver o meto bala. Eu vou ficar no lugar pra participar, tá? Pode ir, tá valendo? Tá, mano, eu vou... 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 Tá, aqui lá em cima eu tô vendo os caras lá, tá ligado? Tô vendo um carinha ali, hein? Aquele ali é o Bruno, mas eu não tava ali, não. Eu vou ficar parada aqui, mano. Tô pra verificar já, velho. Ó, olha lá de esquerda e que eu olho à direita, tranquilo? Então, beleza. Tranquilo. Que eu tô achando... Ah, ruim que eles podem ir junto, velho. Sim, sim. Esse aqui é ruim também. Eu não vou ruxar muito também, não, tá ligado? Porque os dois tem mais um objetivo. A gente vai ficar ali. Começa a primeira rodada, né? Aí, começa a primeira rodada. Tranquilo, fica esperto aí, hein? Eu vou olhar lá direito aqui. Carai. Então, tem que ver o meio se ninguém tá... Calma aí. Os caras ali falando. Tranquilidade, tô olhando. Não tem nada, nada, nada. Eu não vejo uma alma, velho. Ah, tá, tô vendo, tô vendo. Onde, 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 onde? Esse containerzinho aqui, ó. Cuidado que sobrar, assim, que eles pegam. Sim, é. Era pra você tá lá do outro lado, pô. O cara pode vir lá do outro lado. O container é vermelho, tá falando? Não, tá perto do vermelho ali, mesmo. Tá ali perto. E lá embaixo, lá. Tá, tá tranquilo. Tá, deixa eu pensar. Então vai pro outro lado lá, você consegue? Calma, vou tentar. Calma aí, fica aí. Tranquilo. Acho que ele me viu, hein? Eu ouvi um barulho de tiro. É, ele tá atirando, sim. Calma aí, fica aí. Tá dando tiro. Tá, tô vendo só o braço, na hora de atirar, tá ligado? Tá, eu tô vendo um, tô vendo um. O de vermelho, que tá vendo? O de branco, viu o de branco. Ah, não, eu vi o de vermelho. Eu tô olhando aqui pro seu lado, calma. Tá, avancei um pouco. Calma aí, que agora eu já tô um pouquinho mais avançado, hein? Se o cara vier naquele lado amarelo ali, eu posso tomar. Tá, eu tô vendo um cara. Ele tá mirado ali em mim. Ó, tá dando tiro na madeira. Não deixa ele avançar pra esse lado do seu direito, mano. Porque senão me pega aquela parte amarelinha ali, ó. O bichinho pegando fumaça. Onde você tá? Eu não tô te vendo. Você já tá perto da parada amarela? Eu tô perto de um papãozinho amarelo. Demorou. Eu vou tentar levantar. Deixa eu checar aqui. Eu vou tentar levantar e avançar mais um pouco. Tá, avancei mais um pouco. Tranquilo. Os caras não tão saindo do lugar, mas estão lá no início ainda, tá ligado? Sim, até que a gente vai lá. Nossa, essa chuva, mano. Eu tô vendo a cara dele lá, velho. Ah, tá, eu aqui, ó. Tá, fica esperto aí. Tem um do lado esquerdo aqui que toda hora ele tá botando a cara. Ele tá dando tiro lá pra cima. Eu quero que ele fique bobeando que eu vou pegar a cara dele, mano. Cara, essa chuva que é bom... Ah, eu vi, eu vi. Essa chuva vai pegar um pouquinho em nós, mano. Fica esperto aí, hein. Se o cara avançar. Deve tá um de um lado, um do outro. Sim, sim. Ó, ele tá mirando. Acertei bastante leite. Que isso? Uh! Ele te pegou o couve, velho. Ah, ele tá de sacanagem, mano. Isso é lag, cara. Não tem como, não, velho. O cara acertou bala atrás da madeira, velho. Aí é foda, mano. Tá bom, tá tranquilo. Tá, guys. Eu também consegui levar o cara. Ele caiu também. Ele tá bem aqui comigo. Então tá 1x1 lá. O meu eu fiz, então, velho. Ele me levou, porque vocês viram que eu tava atrás da madeira e o cara conseguiu me levar. Então isso é lag. Mas eu também consegui levar ele. Eu acertei muita bala só na testa dele, velho. Por isso que ele também foi. É aquele cara que tá indo e voltando ali, tá vendo, ó. Como é que o cara tá bugado do caramba, velho. Então agora falta só o Lanzini. Ele tá lá embaixo, mano, Lanzini. Olha ele ali, ó. Tá bem ali paradinho. A gente não tá passando carro pra ele, não. Porque eu já tô em outra carro com os caras aqui de cima. Ele tá bem aqui. E eu não sei onde que tá o outro cara, velho. Eu ainda não vi outro cara. Os caras não saem do lugar, mano. Só a gente tava avançando. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. É assim mesmo, velho. Se a gente perder, eu tô achando que vai ter uma outra chance ainda, tá. Eu não sei ainda. Mas eu acho que a gente vai ter outra chance. Olha o Lanzini, mano. Ele não sai daqui também, não, tio. Ixi, caiu um embaixo. Não, calma, não. É lag, é lag. Tá tranquilo e tal, mano. Vou ficar aqui com os caras aqui, conversando. E vamos esperar. Eu quero ver onde que tá o outro, mano. Vamos ver onde tá o outro. Que eu posso ver, né. Eu não tô participando mais. Onde que tá esse cara, tio? Nossa, olha onde que ele tava. O desgramado, velho. Tá bem aqui, ó. Avançando, avançando. Tranquilo. Ô rapaziada, ô rapaziada. Vocês querem fazer uma apostinha pra ver quem vai ganhar? Aí sim, a apostinha é boa, hein. Eu aposto 5 mil no Lanzini. Cara, eu boto mil no outro cara, mano. Mesmo o cara sendo do meu time, eu não tô. Aí confiou legal, hein. Não, tô ligado, mano. Tipo, é porque como eu conheço ele, eu sei que, né, que eu não posso perder dinheiro nisso aí. Cara, eu tô sem guarda-chuva aqui, mano. Pô, ninguém tem uma... Aê, aê sim, ajudou, hein, mano. Eu usufrui aqui. Lanzini. Lanzini, parece uma lamparina com aquele cabelo, ó. Nossa, mas imagina aí, né, então, mano. Ó, é a minha dupla, minha, viu? Caramba. Meu amigo. Esses caras vão ficar aí até domingo, mano. Pô, se tá 5 anos, velho, velho. É, aquele tronco ali, tá safe ali atrás, vamos ver. Tá, sei lá, mano. Acho que nem com o míssil quebra aquele... Esse pack, se acertar um tiro certinho, nos troncos certinho, o tronco cai, tá ligado? Não sei se esse cai, mas tem onde que cai. Tá, filma, mano. A gente achou de guarda-chuva aqui, tranquilidade. Tô nos apreciando aqui, cara. Vamos ver quem vai ganhar essa aqui, mano. Os caras vão ficar ali parados. Tem um aqui embaixo já avançando. Lanzini não sai do lugar. A gente não tá meio que tá aguentando onde que tá o cara, não? Ó, mas ele avançou lá em cima. Eu vou ficar verificando. Vamos ver. Ó, ficou com o meu, ficou com o meu, ficou com o meu, ficou com o meu. Ficou com o meu. Avançou, tomou, tomou, tomou. Os dois só vendo os dois, só vendo os dois. O vermelhinho tomou muita. Agora eles tão perto, tão perto, tão perto. Isso aí, não morro mais. Confronto, confronto. Passou direto. O vermelhinho pegou. O vermelhinho ganhou. Ah, ganhei cinco, hein? Ganhei cinco, hein? Quem foi que apostou mesmo? Quem foi o cara que apostou aí? Porque eu ganhei cinco aí de alguém. Já aí, mano. É, parabéns. Caralho, esses caras já tão até de míssil aí, velho. Aí, aí, Bruno. Lanzini perdeu essa daí, mano. E agora? Será que a gente continua? Caralho, porra, NA atirador, hein, mano? Caralho. Falei que você tá tiltado, Lanzini. Que pariu. Ainda bem que eu não apostei em você. Ganhei dinheiro. Não, não, não. Porra, você tá tiltado. Ih, o cara ali, ó. Eu achei que tava dois contra um. Por isso que eu recuei, hein? Eu não sabia. Eu achei que tava dois contra um. Cocão. Ah, você achou que tava dois contra um? Sim, eu não sabia se ia matar o outro, não. Ah, eu não sabia, porra. Eu trouxe o Tonhão e o Vildar, pra, mano. Aí, eu imagino. Ó, mas, ô, mano. Pra mim, ele tava aqui, ó. Tava nesse negócio. Ele apareceu na minha esforça. Eu não entendi nada. Pior o outro. Eu tava aqui, ó. Olha aqui. Vamos subir no radinho lá pra gente poder trocar. Olha a marcação aqui, mano. Eu tava aqui. Pra mim, você tava, tipo, aqui, ó. Com o corpo aqui, assim. Olha aí que loucura, mano. Eu tava aqui, ó. Pra mim, você tava assim, ó. Pra mim, você tava desse jeito. É, guys. Agora, vamos ficar aqui vendo os outros aqui. E eu não sei o que vai acontecer. Se a gente vai continuar. Se já acabou pra nós. Se a gente vai ter chance ainda. Vamos ver, cara. Deixa eu ver ali embaixo logo. Se a gente vai ter chance. Se você não tá podendo falar, tá podendo falar. Tá aí. A gente ainda vai ter alguma chance ou já era? Já era. Quem perdeu, já era. Vai, vai. Tem mais uma partida pra vocês. Ah, tranquilo. Tá, demorou. É, guys. Então vai ter outra partida. Tá tranquilo e calmo. Tranquilo, Nex. Um a um. Ele ganhar a outra. Vai ter mais uma. Tranquilo, Nex. Então vamos aqui, mano. Vamos esperar. Quando a gente for a nossa vez de novo. Eu volto, tá ligado? Vamos videogravar aí dos caras aí também, mano. Vamos ver então. Então, assim que terminar. Assim que for a nossa vez, eu volto. Ou não. Eu já volto já com os carinha também. Aí eu não sei se volta, vai, voltou. Aí quem volta, viu, né? Se você não viu, você não voltou, mano. Então, demorou, já vai. Opa. Pipou que já tá comendo. Isso aqui é bom. Ó o pau quebrando, ó o pau quebrando. Ó o pau quebrando, vai. Eita, pô. Ó a mina ali, fio. Vou soltar um bojão. Vou soltar um bojão. Já tomou já, mano. Eita. Caralho, rapaz. Tomou o respeito ali, mano. Ixi, ó o outro. Ixi, avançou, avançou, avançou. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Um, já era. Acabou. Caiu. Que morreu, porra. Já é bala de borracha, cara. Calma. Bala de borracha. Ele só sai de maior. Só, né? Acho que vai pelo dedão. Pronto. Já era. Foi easy piso pros caras aí, hein. Começou, começou. Agora sim, mano. Daqui de cima, outros 500, enfim. É, dá pra ver, mano. Os caras tão indecisos aqui embaixo, ó. Tá vendo? Vai ou não vai? Vendo o círculo. Já foi um pra direita. Só vi um até agora do outro lado, que tá lá na esquerda, lá em cima, com o outro. Eu nem vi nenhum deles lá, só os dois ali. Só vi um que tá lá na esquerda, esse cara tava avançando. Ah, tá, tô vendo. Ah, tá vendo só? Ah, os dois tão lá, lá, os dois. Meu Deus do céu. O cara dando tiro na madeira, é isso? Pô, mas aquele de branco ali, quase que entrega a partida. Tá só avançando. Vou colocar quatro minutos dentro. Mas ele tá na posição muito ruim, mano. Ó, os caras. A trocação de tiro que é, mano. Vai tomar de lado. Coloca aí, acaba a munição ali. A trocação de tiro que é, mano. Ixi, um caiu já. O branco caiu. O cara agora tá sozinho, já deu aquela recuada padrão. Vamos arnarrar aqui, hein. Ih, o cara tá tomando na coxinha, tomando na coxinha. Quase que cai, quase que cai. O cara já encerrou ele ali, já era. Vai cair, vai cair. Um, vai cair, dois, vai cair, três. Vai cair, vai cair, vai cair. Que isso? O cara é blindado, não cai? Que isso, mano? Caiu. Caraca, o cara tomou muita bala de borracha ali, velho. Mas agora ele ficou inconsciente. Agora sim, agora ele vai voltar tranquilamente, mano. Tranquilamente. Essa partidinha aí foi boa, foi boa. Agora vamos pra outra. A gente vai cortando pra ficar certinho em cada partida. Boa, boa. Valendo, tá valendo. Agora tá um pouquinho mais difícil de noite, hein. Agora o cara tem que ter aquela visão de águia, mano. Tô no meu bong aqui. Hoje eu não morro, tô aqui. Cuidado, cai daí de cima, mano. De cima já, que é mais perna. Cai daqui eu morro, né. Então pronto, quebrou umas perninhas. Cuidado. Carinha ali. É, mãe, agora de noite esses caras não avançam não, tá? A gente tá avançando, olha onde os caras estão avançando. Aonde? A gente só tá vendo esses dois aqui. Também. Não, mas os caras começam a me desdudir no negócio. Ah, tá legal, tá legal. E os outros eu nem vi ainda a cara deles. Aposta aqui na minha mão. É mil reais pra aposta, hein. Quem quer apostar? Aposto, tá. Eu apostei com o cara aí, então agora não me pagou. Você ia morrer? Morrer não, ia cair, né? Ah, era culpa sua. Caiu o primeiro. Não, mas eu levei o meu. Achei que tava... Nem pra você avisar que você... Você derrubou a mão. Achei que tava 2x1. Nem eu sabia, porra. E ó, ó, trocação, trocação, trocação. Ih, um avançou, um avançou. Ih, um avançou. Ih, iiii. Tomou só, só. Será que o lado de cima tomou? Eu vou com você 10. Opa. O círculo tá fechando. O cara tava sozinho, mano. Cadê o amigo dele? O outro morreu. Tomou só um. Ah, o outro já caiu, já. Aí quebrou, mano. E o outro pra circular lá e pegar o outro de lado? Cadê a cabeça dele? Nossa. Beleza. Puxa um bom de que vocês ganham. Talvez ele nem saiba que o outro caiu, né? Hum. Ih, eu acho que meu parceiro caiu, mano. Pelo que a gente ganhou ainda, filho. Eu também, eu também. Tô vendo que esse cara sozinho vai levar os dois, hein? Ele tá achando que sozinho vai ganhando os dois, hein? Ó. Nossa senhora, véi. Quebrou a perna. Caralho. Quebrou a perna fácil. Ué, o outro lá de cima não caiu, né? Ó, ó, ó. Tiro cruzado, cruzado. Cruzado. Ô, ô, ô. Eu vi regras, hein? Regras não pode sair do local. O cara caiu ali, hein? Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi regras aí que não pode sair do quadrado, mano. Eu vi, eu vi. Uai, mas que o cara foi saindo lá fora e voltou, mano. Mas ele foi lá fora, andou e voltou. Sei lá, é com vocês. Vocês são... Meu Deus. Aí é com eles. Ele só soltou aqui só pra discordar da discordância, mano. Mas eu acho que o cara lá saiu. Eu vi ele saiu lá pra fora e depois voltou. A regra é clara, mano. Agora, se eles vão ser desclassificados, provavelmente foi, mano. Que aí eu não sei, né, velho. Saiu por sem querer, mas saiu, mano. É regra. Então, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Começou mais uma rodada. Tá escuro para um caramba. Tem um cara aqui embaixo, mano. Que ele escolheu a pior roupa pra poder ficar, mano. Daqui a pouco vocês vão ver ele, mano. Ele tá com a roupa no escuro. Parece uma florescente, ó. Passou um aqui. Ó, ele vai avançar daqui a pouco, mano. Ela escolheu a pior roupa, velho. Pra ficar nesse horário, velho. Cadê, cadê? Bota a cara. Ó, ele que tá dando a bala, mano. Eu não consigo ver, senão daqui de cima eu caio, velho. Posso me movimentar muito. Aí, ele ali, ó. Vocês viram um pedacinho dele. Ele tá bem ali atrás. Dá pra ver esse cara de longe. Eu não sei você pular lá embaixo. Você tá ficando doido, mano. Olha aquela roupa ali. Foi a pior roupa escolhida, velho. É, destaque. Não, dá pra ver o cara. Parece uma florescente, velho. Tá, ainda é o destaque da partida. Que isso? O cara sumiu, velho. Só virei o rosto. Ih, deve ter tido AVC. É, acho que teve. Ele tá tendo AVC a certa hora. Tá com problema de saúde. É, então tem que correr, mano. Fazer esteira. Olha lá, olha lá. Andando como se fosse nada, tá ligado? E como é que os caras vão reagir? Vamos ver? Ó, ó, ó. O cara andando, pá. Ninguém vai ir som do cara. O cara tá avançando, tranquilo e calmo. Tá avançando pelo ladinho. Tão vendo ali na esquerdinha o bracinho dele se mexendo. A gente tá narrando aqui. Na direita tem mais um. Tá 1x1. Porque o outro cara caiu. Caiu no meio do round, não interessa. Continua. Ó. Eu acho que ele vai pegar pela costinha, hein? Eu acho que ele consegue pegar pela costinha, esse capacete vermelho, hein? Ou o outro ouviu ele andando. Se ele atravessar... Nossa senhora. Acho que ele ouviu. 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 Nossa. Meu Deus do céu. Aí foi isso, né, mano? O cara pegou pelas costas ali e já era. Aí, afasta. O cara deu mole, mano. Deu mole. É, acabou mais uma, guys. Acabou mais uma, o cara caiu o GG, né, mano? Agora vamos para o próximo, hein, mano? Vamos para o próximo. Pode ser o nosso já. Então, já volto. Vamos embora, hein? Vamos embora. Agora a nossa repescagem. Vamos ganhar, hein? Aquela hora eu levei o meu, hein, desgrama. Não é você, né? Tá, hein? Cadê? Já começou já? Já. Calma aí, tio. Vai mandar um Twitter, vai mandar um Twitter. Eu tô ligado. Mas a gente tá na posição muito ruim, tá? Esses caras já estão bem avançados. Sim. Eu gostei disso não, hein? É pra ficar lá no fundo, não? Não tô gostando disso não, hein, mano? Esses caras estão muito avançadinhos, hein, velho? Nossa, é o outro carro. É o outro carro bonito, velho. Você viu? Toma conta aí da direita, hein? Sim, daqui é mesmo. Tem um lá direita. Ele atravessou agora pra esquerda. Mas já tá valendo? Não, ainda não. Não ouvi não. Tem um cara muito perto de mim aqui. Ah, né? Você quer o cara estar participando. Tomei um susto. Cadê, tio? Vai começar não, irmão? Vambora, vambora. O cara ganha 200k, mano. E aí, irmão? Vamos começar, irmão. Nossa, toda hora chove nesse caramba, velho. Vai se ferrar, velho. Tem um telho que está valendo. Quem que você está atirando? Porra nenhuma. Tá valendo, tá valendo. Vai, fica esperto, hein? Esperto na sua direita aí que não quer tomar bala, não, hein? Você já tá avançando muito? Nada, vou ficar nesse campanizinho. Tinha um cara ali, porra. Fica esperto, hein? Tá. Tô vendo... Tá lá no começo. Tô vendo a mina, tô vendo a mina. Calma. Vamos levantar só um pouquinho aqui que eu vou pegar ela se ela botar a cara de novo. Puxa, ela vai ficar ali, tranquilo. Vou dar direito. Eu não sei se ele veio pra cá pra ajudar ela, cara. Fica esperto, hein? Se ela botar a cara de novo, eu pego. Dá cara não, porra. Dá, porra. Que? Mentira, mano. Ela também caiu. Certeza que ela caiu, velho. Mentira, mano. Eu acertei muita bala, velho. Muita bala. Eu sabia que ela sabia que eu estava ali, velho. Ah, se eu conseguir levar ela, tá bom. Fica 1x1 de novo. Tomara que tenha ficado 1x1, senão ferrou pro Lanzine. Não, não ficou não. Ela tá aqui, ó. Ferrou pro Lanzine. Caralho, quebrou pra caralho, velho. É, não deu muito certo, não, velho. É. Acho que você caiu muito rápido. Nossa, tomou uma unhada ainda, menina lá, velho. Ah, mas na moral, eu mirei ali, só que ela já sabia que eu estava ali, velho. Aí me quebrou. Ó. Tá bom, tá bom. Tá tranquilo. Vocês dois já estão desclassificados já, tá? Tranquilo. Poxa, Deus. Qual é a bonificação de quem já está desclassificado? Poxa, gente. É, a gente foi primeiro a ser desclassificado, né, velho. É, pô. Tem que ter alguma vantagem aí, velho. Devolve a arma aí pra mim, devolve a arma aí pra mim, velho. Não, mas já dei, já. A outra que eu estava já era minha. Toma aqui pra você, cara. Boa, essa aí não deu não, hein, guys. Caramba, a menina já estava ali mirando a minha cabeça, tio. O Boeing vai ficar pra mim. É, tá tranquilo, tá tranquilo, mano. O importante é participar e... Que vença o pior, né. É isso aí, Nick. Vambora lá ver os moleques, né? Vamos, né? Caralho, velho. Não deu pra nós, tá tranquilo. Vamos ver quem vai ganhar essa parada, velho. Acho que agora já é a final, velho. Se não for a final, acho que é a final sim, já. Aí vamos ver quem vai ganhar essa daqui. Caralho, pior que eu acertei, mano. Não foi ruim de acertar. Eu acertei. Eu acertei pouco tiro, né. Tá tranquilo e calmo. Vamos ver quem vai ganhar essa daqui. A gente já não ganhou. Vamos ver quem vai ganhar. Na verdade, que se dane. Eu não vou ficar aqui vendo a final de coisa nenhuma, não, mano. O que é que esses caras estão brigando ali? Acho que esse cara estava brigando ali em cima, velho. Já perdi. Já não quero saber desse campeonato. Eu vou vazar daqui. Vamos ver mais o que eu posso fazer pra ganhar uma grana. Aí no próximo vídeo a gente vai fazer uma açãozinha. Tá ligado? Hoje foi um paintball. Deu ruim? Deu ruim, gente. Não ganhou, né, mano? Só ganha quem vença, tá ligado? Eu vou vazar por aqui pra não atrapalhar os caras ali. Tranquilo. Sem ninguém ver. Vão, vim que por aqui tem onça, né, pra poder ir embora. E aí, irmão, tranquilo? Vou te perguntar uma parada aqui. Você não tem um carro pra arrumar, não, mano? Tô querendo ir embora. Calma, calma. O que é isso? Não vou ficar com medo, não, mano. Isso é ruim, não, ué. É isso aí mesmo. Corre, tiozão. Corre. Quando eu me vejo, me corre mesmo, mano. É isso aí que acontece. O cara vai ver... Vai ver como é que eu sou e já sai correndo com medo, mano. Então é o seguinte, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Amanhã a gente faz um... Um... Um RPzinho de ação. Demorou? Então valeu, falou. Um futezão. Fui porque teve bastante atualização no servidor. E não deu nem pra mostrar pra vocês. Então na próxima eu mostro. Então fui. E não deu nem pra mostrar pra vocês.